Caboclo Poucos dias depois que foi embora Resolvi aliviar minha dor Arranjei uma nova cabocla Pra substituir aquele grande amor Quem merece o castigo vem mesmo Visto sempre vá por onde for Uma tarde na minha paioça bateu Acabou que a minha abandonou Essa casa que você morava Há tanto tempo você já morou Coração pra mandar que tu vordes Que eu não tenho você se enganou Pode entrar que essa casa ainda é sua Mas se lembre que eu tenho outro amor A coitada parou só 3 dias e aquele martírio Ela não suportou Tive pena do estado que vive Que uns amigos meus me contou Diz que aquele rosto tão lindo Completamente já se transformou Só tem rasgos de sofrimento Dos desgosto que ela já passou Hoje vive fumando e bebendo Pra desabafar a tristeza e a dor Maior parte dos homens que existem São metido a conquistador Faz carinho pra mulher casada Depois do desprezo quando conquistou E a mulher então curva o destino Depois que seu erro praticou Quem viver feliz com o marido deve respeitar e dar muito valor Coração pra mim Tchau, 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 e aí